Ô, Davizinho, ô, que tede, obrigado, que tede, Antony, meu amigo, Amanda Borges, Baianinho. O Alisson, obrigado, Alisson. Ô, Leonardo, meu amigo. Aninha, vovozinho, 413 aí, roseando o grande mestre, ô, grande mestre. Ô, Caleb, meu amigo. Obrigado aí, gente. Lucas, meu amigo, ô, Eloporto, olha o vovozinho aí, gente. Lucas, vovozinho, 413, pessoal. Lá, lá, ô, lá, lá. Ô, Gabriel. Gabriel, tamo junto, Gabriel. Obrigado aí, Gabriel, meu amigo. Rodrigo, Carlinhos, eu vou adicionar todos vocês aí, gente. O que tede, meu amigo Carlinhos? Carlinhos, meu amigo, vovozinho, 413, gente. Cauã, ô, Cauã, meu amigo. Peter Ferreira, ô, Pedro, Matias, João, tamo junto, João. Ô, Miguelzinho. Ô, Watson, obrigado aí, Watson. Davi Edites, obrigado aí, Davi. Ô, Bruno, meu amigo, vovozinho, 413. Ô, Otávio, meu amigo. Ô, Otávio, meu amigo. É, Diego. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.